Esse era um sonho meu, era uma coisa que eu queria acreditar, que eu acreditava, que eu queria chegar até ela. Mas qual foi a diferença desse sonho? Por que eu consegui chegar nele? Porque eu fiz. Eu comecei vendendo brigadeiros na Paulista, vendia brigadeiros por um real. E era um brigadeiro menorzinho, não era aquele brigadeiro grande de confeitaria, mas vender por um real fazia parte da minha estratégia. Então eu conseguia vender mais brigadeiros, então eu conseguia vender 200 brigadeiros por dia e as pessoas não se importavam em pagar um real por ele. Então fazia parte da minha estratégia e eu entendi o meu diferencial aí, que eu tinha uma estratégia para colocar no jogo. Na minha época não tinha maquininha de cartão, a maquininha era muito escassa, era muito difícil, era muito caro e hoje é muito barato, a gente consegue comprar a maquininha da Cielo por um preço ótimo e consegue utilizar no dia a dia sem problema nenhum. Faz toda a diferença no nosso negócio, hoje ninguém anda mais com troco no bolso, então se você vai vender um brigadeiro tem que vender no cartão ou tem que pelo menos vender 5 brigadeiros de uma vez para valer a pena aquele dinheiro. A máquina é para qualquer tamanho de negócio, do pequeno, do microempreendedor até os negócios maiores. Não tem limitação de valor, é mais seguro, então sim, para qualquer valor de R$1, 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 R$2, o empreendedor pode adquirir a sua máquina. Música Música Música